Se liga nesse cofre comedor que tá viralizando na internet, cês não param de me marcar. Qualquer coisa que cê joga ali, ele janta. Será que funciona mesmo? Comprei, tá na mão. Bora testar esse negócio? Vamos lá. Vamos ver aqui. Parece que é uma criança, a criança chora há um mês. Ligar aqui, olha só. Pilhas. Cofre à base de pilhas, hein? Ponto negativo. O bichão tá faminto. Olha que estranho. Nossa. Come uma faca aí. Travou o motor. Vamos lá, guloso. Robô guloso. Olha lá, olha lá, olha lá. Cansou de mastigar, irmão? Cê tá achando que cê... Cê tem opção de escolha? Esse aqui faz tempo que eu não uso esse aqui. Tá de palhaçada esse negócio. Tchau!